Joutan, eu estou aqui na cidade de Mata de São João, eu vou mostrar pra você aqui a situação, vamos ver aqui como é que tá o cemitério de Mata de São João, o primeiro cemitério aqui no centro de Mata de São João, que é o cemitério João Batista, segundo informações dos moradores. E nós estamos aqui na rua do cemitério, vamos mostrar aí, mostra pra gente aqui a situação, logo de cara, logo de cara, eu já posso mostrar pra você as condições do portão, os portões já estão abertos, qualquer pessoa, qualquer pessoa, qualquer pessoa pode entrar. Você vê que tá aberto, eu vou entrar aqui agora pra ver a situação do cemitério aqui em Mata de São João, que eu já posso ver que está abandonado, está abandonado. A gente vê que eu não encontrei também vigilante, não encontrei ninguém que trabalha aqui, como vocês mesmos podem ter visto aqui, aberto, não tem ninguém. Olha, eu quero mostrar pra você aqui o abandono, as sepulturas, olha o estado aqui, olha a situação, várias sepulturas abandonadas, uma dimensão, o mato, a gente vê aqui, muito mato também, olha a situação das sepulturas aqui, eu chamo a atenção do pessoal da prefeitura, será que o pessoal da prefeitura não vem aqui? Será que ninguém tem respeito aos mortos? Será que eles vão se preocupar em cuidar do cemitério só na semana de finados? Parece que o prefeito aqui de Mata não tá respeitando nem os vivos, quanto mais os mortos. Olha aí, olha a situação da sepultura, vamos subir um pouquinho, mostra aí pra gente, por favor, aqui, dá pra gente entrar aqui? Vamos ver aqui a situação, vamos ver aqui, passa aqui, mostra aí pra gente aí, primeiro, olha aí a situação, vergonha, situação crítica, cemitério não se muda. Olha, eu chamo a atenção do prefeito, prefeito, cemitério não se muda, se conserva, esse é o primeiro cemitério do centro de Mata de São João, veja as condições de abandono, muito mato, não tem as mínimas condições de visitar os entes queridos. Eu pergunto, né, a família, e a família daquelas pessoas que foram enterradas aqui, eu quero saber, as pessoas que foram enterradas aqui nesse cemitério, a família vai querer vir aqui, acender uma vela, prestar mais uma homenagem, e ver, se depara com essa condição, olha as sepulturas ali, vou até ali, vamos chegar até aqui, essa é a situação aqui do cemitério de Mata de São João, me acompanha por gentileza? É, aqui ó, a gente vê abandono por tudo que é lugar, olha ali ó, abandono total por parte do poder público, serviço público, espero que a prefeitura não se preocupe só em cuidar do cemitério em dia de finados. Eu recebi uma, eu recebi uma denúncia, uma não, várias denúncias de moradores, e eu vim aqui constatar. Se você tem reclamações, denúncias, fale comigo pelo WhatsApp, 992947888. É com você, Jutan.